Um dia tranquilo para relaxar no domingo, na calma, sem barulho, deitar na rede. O cachorro brilhando para o pneu. Relaxar tudo com o tênis. O plástico aqui. Já ficaram os papéis todos aqui. Olha que a garota grave ainda. O plástico aqui. 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 Está com medo dela, né? Está com medo da garra? Cansou. Perdeu, né, cara?